Pai do Senhor, você vai bem? Eu espero que você esteja gostando deste curso, espero que você esteja apreciando todo este trabalho laboratorial e que você também esteja já desenvolvendo os primeiros tópicos que nós apresentamos para você. A respeito primeiro de quê? Primeiro, a respeito da comunhão, da oração, da aproximação com Deus e depois o quê? A questão da leitura bíblica, é a forma que você vai ler a Bíblia. Agora, para ficar bem forte mesmo, que eu estou afim de dar tudo o que eu sei, tudo o que eu recebi. Então, para você ficar bem forte na compreensão exegética, para você ter a mente de Cristo que Paulo diz lá em capítulo 2 de Coríntios, versículo 16, 14, lá parece, até o 16, porque nós temos a mente de Cristo, para que você tenha a mente de Cristo, se faz necessário que quando você for ler a palavra, isto, deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui, não é apenas quando você vai ler a palavra, mas isto é, a tua mente sendo mente de Cristo, esta tua mente terá uma grande diferença interpretativa. Por quê? Nós somos feitos, e eu preciso que você guarde isso na tábua do seu coração. Nós somos feitos de quê? Nós somos feitos de ideologias. como nós nos construímos, como construímos a nossa cultura cristã, até mesmo a cultura secular, através de informação, do conteúdo que nós recebemos previamente, a saber, o que eu recebo antes, tipo, como cultura, como educação, é isso que vai forjar a minha maneira de pensar, é isso que vai conduzir meu comportamento, e é isso que vai conduzir também minha interpretação do mundo como um todo. Então, o que eu quero aqui trazer para que, esse curso Escola de Profetas, a palavra revelada, ou a revelação da palavra, é que, para você trazer um pensamento à clara, para você trazer o iluminar, a iluminação para as pessoas, através do seu ministério, você precisa estar primeiro imbuído, a parda de tudo que já falamos, mas você precisa estar imbuído do pensamento de Cristo. Como isso, pastor Sérgio Júnior? O pensamento de Cristo, é um pensamento de redenção, é um pensamento de justiça, mas esse pensamento de justiça, mas esse pensamento de justiça, não está propriamente voltado, ou atrelado, ao pensamento de justiça que eu, ser humano, tenho. O meu pensamento de justiça, ele é desprovido, do sentimento de criação, porque quem criou, sabe como funciona. Para exemplificar melhor, eu vou dar-lhe o exemplo de pai, ou de mãe, você escolhe aí. Quando nós temos um filho, no caso, eu sou pai de três meninas, uma de 17, uma de 15, e uma de 5 anos. O que ocorre? Quando você é pai, e você educa o seu filho, e o seu filho erra, o seu filho falha, mesmo depois de você dar toda a instrução, toda a educação, toda a informação, cabal, pertinente, tudo aquilo que você entregou para o seu filho, como maneira dele crescer na vida, maneira dele ter sucesso, tudo que você deu ao seu filho, quando ele erra, você vai usar de uma justiça com ele, mas essa justiça que você vai usar com ele, ela pode até ser punitiva, até punitivista, mas você vai tonificar, você vai adaptar a medida da justiça, na medida da punição, de acordo com o sentimento, você não vai pegar a simples justiça, e vai aplicar como se você não tivesse nenhum vínculo afetivo, com aquele filho seu, ou aquela filha sua. Você vai dosar a justiça, porque você sabe que é o seu filho, e você não quer que esse filho seja condenado, morto, você é muito pelo contrário, você quer que o seu filho melhore, você quer que o seu filho se recupere, que ele se reergue, porque ele é a sua identidade, compreende? Porque ele fala de você, ele é a sua mensagem futura para o mundo, ele é o que vai perpetuar, claro que é um termo hipérbole, perpetuar, mas ele vai prolongar, ele vai fazer com que a sua prole seja proliferada, que avance, que a geração continue, e depois ali vai os netos, depois os bisnetos, e já vai uma outra geração, mas está lá o seu sobrenome, vai estar sempre ali vinculado. Então o que acontece? Por saber disso, a sua justiça para esse filho que errou, ela é teleguiada, ela é conduzida pelo seu senso de justiça, senso de correção, senso de que aquela pessoa, aquele filho precisa de melhorar, precisa obedecer, precisa mudar o caráter, mas, e sobretudo, você vai dosar, por causa da sua sensação, pelo seu sentimento de pai ou de mãe. você vai colocar, e você quer que esse filho avance, então você não vai chegar lá e despejar, tem que ser na justiça, comigo o certo é o certo, o errado é o errado, porque até você denota uma imaturidade, se você for assim. Então, nunca é com essa sensação de punitivismo, que você vai lidar com o seu filho, você pode castigá-lo, mas o seu castigo, que você vai dar ele ao castigo, na medida para que aquele seu filho não termine, recebendo o castigo, e piorando ao invés de melhorar. Este é o pensamento que eu queria que você entendesse. Quando você abre sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 49, e verso de número 15, é um texto que muita gente conhece. Isaías vai dizer, e Deus vai usar a boca de Isaías, para falar para a nação de Israel. E isto, na consoante de que? Na linha, na consoante, de dar ao povo de Israel o entendimento de que Deus não esqueceu deles. O que é que acontece? Isso, o povo de Israel, passando pelos impérios Babilônico, Império Assírico, Assírio, e Império Egípcio, e eu não vou entrar aqui nessas questões, mas, todos esses impérios impuseram, impetraram no povo de Israel, uma dor muito profunda, certo? E o que acontece? Por via disto, o Israel começou a aclamar, chorar, pedir a Deus, e por muitas vezes, Deus usou os seus profetas para consolar, e para falar que ele iria no momento oportuno. De bem verdade, que muitas vezes, esse castigo, era porque Israel necessitava, para remontar o seu caráter, de adoração a Deus, precisava sim, dessa punição. Mas veja que era uma punição medida, não era uma punição para matar. Então, o que acontece? Quando você observa ali, 49,15 de Isaías, está escrito assim, porventura, pode uma mãe, que amamenta o seu filho, se esquecer, desse filho que ela amamenta? E aí, vem lá, pausa, né? Todavia, ainda que esta mãe, viesse a se esquecer, ou venha, futuro, esquecer-se, eu, todavia, não me esquecerei de ti, ó Israel. Aí, em versículo 16, do próprio capítulo 49, de Isaías, ele diz assim, eu tenho o vosso nome, gravado na palma, da minha mão. Observou? Veja o sentimento de Deus, para que você perceba mais ainda. Só para você pegar, e você acabar de vez, com a sua mentalidade punitiva, humanista. Perceba, quando você lê, e lê esse texto de Isaías, se você fizer um paralelo, com Isaías, Jeremias 29, você terá ainda maior, concepção, de como funciona, a mente de Deus. Se você ler, Jeremias 29, lá para a altura do verso 10, e 11, você vai ouvir, escrito mais ou menos assim, Eu é que sei, que pensamento tenho de vós, e o meu pensamento, é de paz, e não de mal, para dar a cada um de vós, segundo aquilo que vocês mesmo desejaram. Sabe? Aqui está impetrado o desejo de Deus, de bem, aqui está impetrado o desejo paternal de Deus. Lá no Isaías 49,15, ele faz semelhança com o instinto, ou o espírito maternal de Deus, certo? de uma mulher. E ele faz aquela comparação, ele faz a alusão, para dizer que ainda que essa mãe, que ama tanto, que tem tanta lembrança, que tem memórias ali do ventre, com aquele filho, ela se esquecesse, Deus não esqueceria. Isso fala de lembrança, de proteção, e tantos e tantas outras. Se você observar, por exemplo, o livro de Oséias, capítulo 11, Deus vai fazer um desabafo, no capítulo 11 de Oséias. Ele vai dizer assim, Israel, Israel é um menino, Israel, eu o atraí, chamei do Egito, e atraí eles com cordas, com cordas de amor. E Deus faz uma declaração muito apaixonada, que eu já chorei lendo esse texto. Mas quanto mais eu os atraía para mim, mais eles se afastavam de mim. Aí ele faz aquele desabafo, que parece que ele vai destruir com Efraim. Vai destruir com Israel. Por que o meu povo se afasta de mim? Por que o meu povo tem a tendência de adorar outros deuses? Basicamente é esse prelúdio, o preâmbulo ali do Oséias 11. Quando você vai percebendo lá para o fim do texto, aí Deus diz assim, não proferirei a minha ira, ou seja, não aplicarei a punição merecida para Efraim. porque eu sou Deus e não homem. Sabe? É uma coisa maravilhosa quando você compreende a mente de Deus. Você tira a sua mentalidade do punitivismo humano que quer a justiça, sobretudo com a punição pesada. Você já percebeu que muitas vezes algumas pessoas nos ferem, nos machucam, e elas nos trazem muita dor. Elas promovem para a nossa alma uma dor inigualável. E o nosso primeiro senso, o nosso primeiro pensamento de justiça, é que Deus venha e se vingue daquela pessoa, e faça para aquela pessoa coisa pior ainda. Sabe? É a mesma coisa que você olhar ali, em Atos capítulo 9, e você percebe ali, não é lá na altura do verso 13, 14, 15, quando Deus está falando com Ananias, para Ananias ir na casa de Judas, lá na rua direita, onde está o Paulo, o que era Saulo, né? O Saulo. E aí Deus está mandando ele ir lá. E Ananias diz assim, Senhor, se eu não tenho ouvido falar sobre esse povo, ou esse cidadão, ele tem matado os teus filhos, ele tem destruído os teus servos, Senhor. Como o Senhor pode me pedir para que eu vá lá e tal? E Deus diz o que para ele? Vá, porque ele é para mim um vaso escolhido, né? Perceba que Deus tem uma outra perspectiva. A justiça de Deus não opera, né? Você sabe desse texto, né? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, não é assim que funciona. Se você pega a sua Bíblia, no capítulo 23 de Isaías, e aí no versículo 23, por ali, Deus está fazendo uma reclamação muito grande com o povo de Isaías. Ele está dizendo assim, vocês, eu nunca trouxe peso para vocês, eu não trouxe fardo para vocês, muito pelo contrário, é vocês que trazem peso para mim. Vocês estão me, como uma linguagem humana aqui, vocês estão enchendo minha capaciência, vocês estão me entristecendo, vocês estão me deixando aborrecido, vocês me aborrecem com esse jeito de vocês, sabe? Vocês estão, dia após dia, perdendo como eu comigo, vocês não estão me trazendo nada, vocês não me trazem o gado miúdo, vocês não me têm trazido a flor de farinha, vocês têm deixado de me ofertar, vocês não fazem mais aquele culto que vocês faziam, Deus está reclamando de Israel a respeito da apostasia de Israel. Vocês não têm dado mais nada para mim, vocês têm feito coisas que são horrendas. Aí depois Deus chega assim, parece que é no versículo 25, e Deus diz assim, eu mesmo, por amor de mim, apago as vossas transgressões, e dos vossos pecados, não me lembro mais. Pastor Sérgio Júnior, o que o senhor quer trazer, de fato, com essa instrução, é que você, com a mente de Cristo, você pensa diferente, você não vai já julgando a pessoa, a ação, o comportamento, eu não estou dizendo que você vai passar a mão por cima de erro, não estou aqui ensinando você, não pregar a palavra de Deus com verdade, não é isto, mas estou ensinando você falar a verdade de uma maneira amorosa, você falar a verdade, você já viu, o profeta que mais corrigiu na Bíblia, com mais teor divino, foi Jeremias, e todas as vezes ele falava chorando, havia um quebrantamento, porque ele não se sentia superior, porque há uma, uma mensagem que você passa, quando você está com aquela sensação de punitivismo, você passa uma mensagem para aquela pessoa, como se você fosse superior a elas, na hora que você está pregando, sei lá, corrigindo, como diz na nossa cultura, dando cajado, sabe, é uma ideia que pode gerar muitos frutos bons, mas também é uma linha de mensagem, uma linha de pensamento na hora de ministrar a palavra, que parece que você está muito mais ali a serviço de corrigir a congregação, uma congregação que já tem o pastor para fazer isto, do que propriamente edificar a igreja de Deus, então, quando você quer corrigir, você precisa entender os problemas de uma congregação, estar ali perto, apacentando, para saber os problemas daquelas ovelhas, você não pode chegar ali e dizer que Deus colocou aquela palavra no seu coração e usar daqueles adagios, né, Deus fala a verdade, doa quem doer, isso é uma tolice infantil, sabe, é tão rasteiro que eu nem quero aprofundar muito nesse assunto, mas se você quiser, eu posso, você pode me chamar aí no privado e eu posso explicar de maneira mais profícua para você o porquê deste ensinamento. Então, a linha que você tem que pegar é a linha da mente de Cristo e a mente de Cristo fala de redenção. Então, falando sobre redenção, nós vamos fazer mais uma aula para que você coma, mastigue primeiro esta parte aqui de você entender como funciona a mente de Deus e depois vamos propriamente para a parte da ministração da palavra nesse teor, mente de Cristo. Amém? Deus abençoe e nos vemos aí na próxima aula. Mãe?